Então, nós estamos na quarta-feira, 7 de setembro. São Paulo ainda está coberto por nuvens, principalmente de chuva. Mas a tendência é que isso vai mudando nos próximos dias. Aqui a projeção para quinta-feira. As nuvens que antes estavam em Acre, Rondônia, ali no Peru e no Paraguai, vão migrando para o sul, a fumaça. Aqui, já é na quinta-feira ainda. Na sexta-feira, vocês veem que São Paulo já está coberto por forte camada de fumaça. Isso na sexta-feira. Essa fumaça vai se dirigindo cada vez mais para o céu de São Paulo. E a tendência é que no sábado, a cidade de São Paulo tenha uma forte camada de fumaça na Amazônia. A projeção aqui do aplicativo Indy vai só até o sábado. Então, a gente não sabe como é que vai ser o domingo ou a segunda, se essa camada de fumaça vai se tornar mais intensa. Mas a previsão é essa. É que São Paulo e Rio de Janeiro vão ver em seus céus uma forte camada de fumaça, de floresta tropical queimada, de floresta amazônica queimada, sobre suas cabeças, afetando a cor do pôr do sol, que vai ficar avermelhado, afetando a nebulosidade do ar, de modo geral.